Olá, é preciso restaurar a ordem. Na Câmara Federal, ontem, um bloco dos sujos. Por que bloco dos sujos? Porque inúmeros políticos querem mudar de nome e querem usar o nome de um sujeito que é condenado pela justiça brasileira. E aí ficam passeando pela Câmara como se estivesse num bloco carnavalesco com os cartazes do bloco dos sujos. Ora, esta gente tem que trabalhar e o presidente da Câmara Federal tem que restaurar a ordem. Deputado Federal está lá para fiscalizar o Executivo e produzir leis, não para participar de bloco dos sujos. Se querem mudar o nome e sujar o seu sobrenome dizendo que são convictos da justiça, isso é um problema individual deles. Já aqui em Curitiba, as pessoas que lutaram a vida inteira para ter suas propriedades estão sendo impedidas do ir e vir aqui no bairro de Santa Cândida porque existe o BBB do PT. O BBB, gente amontoada lá em colchonetes, em edredons, passando a noite recebendo 30 reais e mais doações espontâneas, não se sabe porquê e em homenagem a quê? Ou a quem? Porque não posso imaginar que a cidadania brasileira queira homenagear um indivíduo que pagou 50 milhões de reais para seus advogados defendê-lo na justiça. 50 milhões de reais foram os honorários desse público da pertence. E agora fazem cotização para pagar a alimentação dessas pessoas que são utilizadas para esse BBB do PT? Ora, Curitiba precisa voltar à sua normalidade, é preciso intervir, tirar essa agenda da rua, colocar seja onde for, o direito de manifestação é livre, mas o direito de ir e vir das pessoas que são proprietárias dos seus imóveis, é sagrado. Por outro lado, Câmara Federal, se você quer mudar de nome e se chamar Lula, por que não vem cumprir um pouco da pena com ele, hein, deputado federal e senador? É isso.